Top 3 ações que vão pagar dividendos no mês de maio. Tem uma agenda de dividendos, onde constam as empresas que farão os pagamentos de dividendos e juros sob capital próprio. No mês de maio, no mês das mães, um abraço aí para todas as mães, temos então várias empresas que vão pagar dividendos. Analisando algumas empresas, eu separei três que têm os dividendos bem atrativos. Nós vamos conhecer aí essas três e depois eu vou deixar um relatório gratuito preparado pela equipe da Levante. Quando acabar o vídeo, vai lá e baixe o seu relatório. O editor solta a vinheta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente vai falar aqui de dividendos, eu vou falar de três em específica que têm os dividendos muito bons. Mas assista esse vídeo até o final e depois vai ter a informação para te ajudar a escolher as melhores pagadoras de dividendos. E já no mês de maio, tem empresa que está pagando aí uns valores bem atrativos. Ganhar dividendos faz muito sentido para uma carteira de longo prazo, para quem aí quer se aposentar com ações. Então, vamos falar desta agenda, eu vou separar aqui algumas e você vai ver que vale a pena então entrar nesse tipo de ativo. Bom, lembrando então que para fazer esse vídeo, eu estou contando aqui com o apoio da Levante, que disponibilizou este relatório gratuito, que olha só que bonito que ficou, que show de bola que ficou. O link está aqui embaixo, o primeiro link. Nós vamos falar de três empresas aqui que eu separei e a primeira é a B3, olha só. Vamos ver ela aqui. Está aqui então, B3. B3 vai fazer o pagamento. Olha só, eu vou falar de três, mas nesse relatório tem todas, tem todas. Baixa lá o relatório gratuito. A B3, o código está aqui. Deixa eu realçar para você. Olha só, B3SA3, é a ação da Bolsa de Valores, vai pagar o dividendos. O pagamento é no dia 7 do 5, a data com foi lá no mês 3, então a data do pagamento é essa aqui. E olha o valor em destaque, 0,58, esse valor em destaque aqui. Bom, né? Bom comparado a outras que pagam bem menos. A segunda top é Bradespar, vamos achar ela aqui. Está aqui Bradespar, olha só, Bradespar vai fazer o pagamento no dia 12 do 5. E olha só esse pagamento aqui, R$2,46. Não está top? Não está atrativo? Sim, muito. Aí tem um outro aqui, um outro valor. Aqui é juros sobre capital próprio, de 0,66. Tem outro aqui, dividendo, R$2,71. E outro aqui, R$0,72. Então Bradespar surpreendeu aí nos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio, um valor bem atrativo. Essa daqui já foi a segunda top. Agora vamos para a terceira, que eu separei para vocês. Olha só, tem várias outras aí. Depois você acessa o relatório para ver todas aí. Tem outras top aqui que eu não estou falando para o vídeo não ficar longo. Olha só, Isacetep. Quem é Isacetep? É a Transmissão Paulista TRPL4 ou talvez TRPL3, dependendo da ação. Então, se você quiser ordinária, é ação com final 3. Se você quiser preferencial, é ação com final 4. Então aqui, Transmissão Paulista vai pagar de dividendos R$0,80. Excelente também. E vai pagar de dividendos também aqui R$0,80. Vamos arredondar, né? Está 0,79, mas vamos arredondar para R$0,80 também. Vai dar R$1,60, somando os dois. E a data do pagamento, dia 21 do 5. 21 do 5 será feito esses dois pagamentos. Lembrando, gente, que todo o mês tem aí esse tipo de relatório preparado, tanto pela equipe da Levante como alguns sites especializados. Mas aqui eu gostaria de dar preferência para os relatórios da Levante, que é mais simples, é mais fácil de olhar. E tem informação aqui da Datacom, tem informação da data do pagamento, os tickets, isso daí facilita muito a nossa vida. Estou aqui para facilitar a tua vida. Então, se você gostou desse vídeo, já compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, manda aí para os seus amigos, manda para a sua mãe como presente do Dia das Mães. É muito bom receber dividendos, imagine se você chega para a sua mãe e dá um lote de ações, por exemplo, de Transmissão Paulista. Fala, mãe, o seu presente do Dia das Mães é aqui a Transmissão Paulista, um lote com 100 ações para a senhora receber dividendos. Ela vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. E para você que está me assistindo, o presente para você também é o relatório gratuito aqui embaixo, só colocar o e-mail que chega até você. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e bora ganhar dividendos!